3, 1, 2, 3, 4 G2 Filmes, é nóis que manda piotes Salve aí filhotada, beleza? G2 Colombiana aqui começando Má um vídeo pra vocês aí O vídeo aí que todo mundo tava esperando O vídeo da Jet Party, é nóis até descem pra lá 6 horas da manhã Nóis já tá em pé, hein? Todo Nicolas Cagezinho É cachorro Então é isso aí, já deixa o like Comenta e compartilha Creio que esse vai ser um dos maiores vídeos do canal Tipo assim, de duração, entendeu? Quero fazer um vídeo, pancada mesmo Gravar tudo Pra vocês não perder nada Pra vocês matarem a saudade da Jet Party, né não? É evento voltando, graças a Deus, véi Agradecer geral aí Nossa senhora, esse evento aí Arrebentou com nós aí uns tempos aí, né não? Mas, é isso aí Bora pra cima Que foguete não tem ré E é isso aí, bora descer que a viagem é longa Chegando lá, vou mostrar tudo pra vocês O carro É... Que mais? A bagunça É isso aí Então, já acompanha aí Já deixa o like Comenta e compartilha Segue no Instagram ArrobaColombiano69 Página do G2C É nóis que manda E é isso aí Então, sem conversa Bora pro vídeo E é nóis que manda Bora Cara, vamos parar aqui pra lanchar Porque é chão, viu? Não é não, cachorro? Bora, bora Comer um pão com salsicha Hã? Comer um pão com salsicha São do bom Mauruzão Aí, ó Hã? Padrão Ixi, vai comer só quatro pães de queijo Hã? Só quatro pães de queijo Doidece aí é quatro Aí, filha Nós tá aqui em Nerópolis já Tem uma galera ali Eu creio que vai pra Jet Party também, hein, moço Aí Bora, hein? Aí, brotou gente aqui Do rumo do vento aqui, hein Cê tá herói Ó, o cara tá com o dinheiro aí mesmo Agora que tá com o dinheiro, hein, cachorro É Moço, é gente que brotou do lado aqui É louco Ele vai do talário Vai, deve que vai Então é isso aí, filha Nós paramos pra lanchar ali, cê viu? Moço, do nada, nós parou A galera foi chegando O papo e tal O G2 Eu falei, é nóis mesmo Ave Maria É massa demais, velho Nossa, tchau, tá Que saudade isso, viu? Nem tanto da Do rolê Mas sim do reconhecimento, entendeu? Onde a gente vai A galera já conhece Pá, tal Mas é isso aí Muito obrigado, hein Vambora Paramos aqui pro menino mijar Moço O menino tá com a bexiga solta Olha lá ele Mija sentado Aí, filha Tá, já chegamos já na entrada Tem uma par de gente aqui já, moço Aí tá já Ixi Vai focar de boa, né? Não vai moer vocês, não Só um pouquinho Tadinho, moço Nossa O cara Você tá é doido Aí É igual eu de bermuda branquinha Não recebi uma lama dessa Pode jogar fora Aí Vambora, hein Pente E a galera vai mesmo Ó, ganhou uma carona Vixe, o outro ali tá levando uma Vai te pescar lá dentro, né? Pra fora Aí Tem um monte de vaca, velho Não, que número de trem Chegando aqui eu queria ver um mar de água Mas aqui tem um mar de carro Cê tá é doido, caturada Gente, a gente que não acaba mais, viu? Tá com saudade Nossa, que paulete Aí Então é isso aí, filhotado Passando aqui já na entrada Tudo certinho, beleza Galera aqui já tá me mandando mensagem aqui Direto aqui Truvando Dia 2, você tá na jet party mesmo É porque aí, galera Eu tô fazendo as fotos com o Van Basten, né? Pra quem não sabe E hoje eles tá lá em Minasso E ontem eu tive um evento pra cobrir Não tive como eu estar com eles, entendeu? Mas hoje É nós que manda aqui, ó Na jet party A galera já tá aqui É isso aí Segue lá Bora, hein Aí, filhotado Acabamos de chegar aqui no evento já Bora entrar Tá? Tá aí doido O calor que é esse aí Aí Galera chegando ali Pá Vambora, hein Aí, quem trabalha Hoje já tá trabalhando Que milagre, hein? Aí Já tem gente ou não? Tá aí doido? Só cai, cara Então vai ser, viu? Vamos dar o pião agora Mostrar como é que tá Pé de vocês aí Tá feio, mano? Lotado aí Bora Essa aqui já tolo boa, viu? Passar aí aqui Como é que vai ser aí? Tá aí doido Tchau, tchau 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 E aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá perdido aí, Deus do céu, achei, ixi, olha a cachorrada ali, achei o danado Fora baby, olha o danado ali, e mais aí, mais dois dois vai tem carro E aí cachorro, tá doido né, tem esse passageiro também, bonitinho pra caralho, essa aqui eu postei no Instagram hoje, uma foto mais aberta aqui Tá linda viu, solfeira ali também Agora ia filmar aquela dojo ali, que é do outro lado lá Ixi, maria 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 Olha aí cachorrada, isso daqui tá louco Tinha na roupa das andadas Vai ganhar na lama aqui Aí, você não passa a chegar a gente não viu Aí, tem que ter vídeo grande, então vai segurando E é gente menino, é gente Agradecer a galera aí, cumprimentou a gente, tirou foto, é nóis hein cachorrada Eu tô aqui ó, aqui tá aqui Eu tô aqui ó, aqui tá aqui Eu tô aqui ó, aqui tá aqui Eu tô aqui ó Eu tô aqui ó Bora hein Bora hein Aí a danada que eu filmei Abraba aí Sai dois Aí filtra Aí filtra Tá aí Tá aí duro aí Gente, que é massa Faredão aí Faredão aqui A JBL aí Tá aí duro Chega a bar de fresca danada aí ó Eu acho que é ruim que ela vai sortear ela Que saudade da minha gente Que saudade da minha gente Você tá me lembrando Aí filtra Vai pra puta Que pariu Sabe por quê? Que se foda minha Vai Aqui é o Gil lá e o uai Aí o danado Bora hein Aqui está Vai Carolina Vem cá Boa Boa Magravó da branca ou preta Homem de verdade Moçamento é de Demorou? Mulher não gosta de carro Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade Moçamento é de Ação E aí? Bora, bora Bora aí, cachorrada Vou filmar tudo, sei Eu não vou cortar nada Fica energia Boa trava Boa, cachorra E aí? E aí? Boa, cachorra Boa 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 Aqui parece uma caveira, mas é um corte Tá doida aí Tá doida aí Saudade de Otala, saudade de Otala A gente se aguenta essa vez Tá arrufando Vai filmar A gente se bate só o banho Vamos lá A rodeira cromada, essa aqui pegou bem aí Gostou? Ficou pancada né? Combinou com a roda Combinou com a roda A roda aí Tá doida aí Tá doida aí Não tem dó não, ué Jogou pra susterjar, ué Aí sim, hein É só lá, é só lá Cachorro! Agora jogou o boiágua ali no churrasco Essa daqui é pra escutar no churrasco de comida do João Aí tem mais medo 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 É só o barro É só o barro Se você passar ali, ó Se você vai até ao lado, vai ser boi até ao lado E aí E aí Ela tá bravo Ele tá no motormetro O pai dela tá bravo Ele tá no motormetro Domingão E eu sumi com a sua filha Eu tô no quarto, porra Tô comendo o periquinho Que fozinho Que fozinho Que fozinho Que fozinho Então eu parei Veja, é coisa simples Aí junta um domingo, junta ali uma meia dúzia de carros Aí tem ligado Eu tava com saudade Tava Tava com saudade Mas já deixa o like aí Comenta, compartilha Segue a gente no Instagram aí, ó É mais o que manda Vou filmar mais de vocês aí Bora, hein Aí Tá doido E aí, cachorro Vamos lá Vamos aí Vamos aí Hã? Você esqueceu o canal É? Vai, tamo junto Tá um seguidor aí Tamo junto, cachorro Daquele jeitão Acertar ele que nem um pato Dronezão lá Hoje ela tá... Hoje ela tá atrapalhando Hoje ela não tá dormindo não Também na pandemia Dois anos tem que dormir, né? Não é possível Olha lá Sem gesto obsceno Olha lá Hoje você tá atrapalhando Tá de parabéns, viu? Ela coloca pra segurar aqui ainda Aí E o aniversário chorão? Coitão Que isso? Olha lá Bora, hein Bora, hein Ele tá no comando é ele, viu? Eu já relação, cara E aí Eu já sei Vai, mano Ela vai para nossa Via, vã, vã Vão vai, vã Ver o叫 Vão vai, vã Vão vai, vã Vão vai, vã Vão vai, vã Vão vai vai! Vão, vã Vão vai, vã Vão vai, vã Vão vai vã Vão vão. O G2 filma todo mundo, ninguém filma ele Ele filma todo mundo e ele não aparece não Ai, o que você acha? O que você acha que é bobina, ai Ixi, o povo que tá mais louco A altura Rapaziada O que você acha que é bobina? E aí, Marinha? E aí, Marinha? E aí, Marinha? Toda a rosadinha! E aí, Marinha? E aí, Marinha? É, estou chegando! Ligou? Agora vai! Agora vai! E aí que vocês gostam? Vai, odeio! Volta mais! Vamos, galera! 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 Aqui na Génie Barreka, tá aqui na Génie Barreka, gente? Bora, hein! Eu sou um tv escrito... DJ Brissado da voz de dois filmes é o caras! É nós, cachorro! Tamo junto! Na roupa DJ Brissado 22... É o bravo! A Cachorrada A Cachorrada A Cachorrada A Cachorrada A Cachorrada Aí! Olha o ângulo de serradeiro Agora eu estou uniformizado, olha Bora Agora vai É o cara jogando flipay Não dá conta não, viu É o cara do atuando É o cara do atuando É o cara do atuando